Tem que acordar pro mundo Olhar que a gente não é absoluto Tem que dar valor Pra gente nunca mais ter dor A vida é assim Nós tem que acordar pra ter um fim Lembrar que Jesus morreu na cruz Pra nos salvar Deixa o mundo crescer Da forma que ele tem que ser Foi sete dias que Deus levou pra construir ele A gente quer acabar E um dia você não se orienta Que você tá fazendo algo errado Esse mundo não é teu É de Deus Nós tem que ser educado Obrigado Por mais um dia Deus, eu tô vivendo nesse mundo Todo dia assim, desse jeito Tem que acordar Pra poder sempre lutar A Amazônia tá sendo devastada Enquanto as pessoas Só pensam na hora errada De ter dinheiro De ter ambição Ganância Pode crer E também corrupção Muita gente Só pensa em matar Roubar Pode crer Pra poder sobreviver Não é só isso Que faz a gente ser Uma pessoa certa Pra poder Obter O mundo Foi construído Pra nós Poder desfrutar Das frutas Ou consumir Algo que não faz Se alimentar Deus te deu o dom Deus te deu o ar Te deu a sabedoria Pra poder voltar Lutar De um jeito diferente Não vou ter matar De uma forma tão cruel Pra poder Se sustentar Obter Algo que você Queira ficar Olhar Horizonte De um jeito tão lindo Pode criar Amigo Essa vida é importante O som nasce